Bom dia, bom dia linduchas, bom dia gente Vamos que vamos pra mais um vlog? Eu vou fazer o vlog só do dia de hoje Porque hoje é um dia especial Hoje é dia 23 de fevereiro Há 6 anos atrás eu recebi uma surpresa Mega gigante de Deus, papai do céu Pra minha filha, Luna Vem cá, meu amor Ela acabou de acordar, ó Uma carinha de anjo aqui pra vocês Bom dia, meu docinho Bom dia Que linda que você acordou Você acordou mais linda ainda, sabia? Já deu os parabéns pra ela Mas vamos dar pra ela de novo Que hoje é o dia dela Deixa eu dar um cheiro pra você Parabéns, tá bom? Que papai do céu abençoe você Te dê muita saúde E você sabe que você é o tesourinho da mamãe Não sabe? Olha Mamãe vai ali e já volta Pra passar o dia todo com você Tá bom? Combinado? Então bate aqui Meninas, e ontem eu fui lá em Feira de Santana No Shopping Boulevard Pra fazer um negócio que já já eu conto pra vocês E eu ganhei esse óculos aqui Da Ótica Veneza Que eu já vou abrir E já vou inaugurar, claro, né? Vocês vão amar Vocês vão ver só como é lindo Já já eu gravo com ele ali no carro Vamos lá? Olha só, gente Meu novo óculos Meu novo baby E interessante que eu não tenho um óculos assim ainda Pra minha coleção Eu tô muito apaixonada Eu não sei se vocês estão percebendo Mas ele é todo emborrachado, ó Ele não tem armação de metal De nada assim O que evita de, sei lá Estragar, danificar com facilidade E ele é da marca Havaianas, ó Eu nem sabia que Havaianas, gente Tinha lançado óculos Imagina E eu vi lá na loja Que eles têm várias cores transadas Tem azul Aquele azulzinho mais escuro Azul piscina Tem rosa Só que o rosa tava em falta, né? Se não você tinha pegado o rosa Vocês sabem Mas fala sério Esse roxinho aqui Lá, sei lá o quê Tá babado? Tá muito bafônico E tá combinando com a minha unha Fala aí unha Olha que perfeição de unha Que a Del, tá? Que é uma nova manicure aí Que eu descobri aqui na cidade Vou deixar o Instagram dela aí na tela Fez em mim ontem, gente Ela atende em casa E a bicha é danada, ó Eu mostrei o modelo pra ela Ela fez E tá aqui Tô amando Tô com dó De tirar essa unha De descascar Meu Deus do céu O dia que eu tiver que tirar Eu acho que eu vou tirar chorando Enfim, então é isso Estou indo na rua Com meu novo óculos Com meu novo bebê As meninas da Ótica falou Que é ideal pra quem pratica caminhada Pra quem vai pra praia Porque você pode jogar na areia Na água Que ele não vai estragar com facilidade Ele é muito mais resistente Vamos dizer assim Tinha o supermercado agora Porque lá em casa Tá parecendo o deserto do Saara E eu também tenho que fazer um negócio Que eu vou mostrar pra vocês Quando eu abro o porta-mala O que que acontece? Ontem a gente foi em Feira de Santana Pra comprar os presentes da Luna Eu e o meu amor, né? A gente fez um bate e volta Porque Feira de Santana é outra cidade Só que lá é maior Tem shop, tem várias lojas e tal Então a gente foi pra lá E comprou o presente dela Só que na loja não tinha papel de presente Não embalava Então vou aproveitar Pra comprar o papel de presente Embalar o presente da minha Linducha E dar pra ela hoje No dia do aniversário dela Apesar de que a festa dela É na semana que vem A gente vai comemorar sim Em grande estilo Com uma festinha Convidar os coleguinhas dela Mas na semana que vem Porque o espaço que a gente quer fazer Não tinha pra hoje Não tinha como reservar pra hoje A gente acabou reservando De hoje a 8 Eu não sei se vocês falam isso Mas aqui na Bahia é comum, tá? De hoje a 8 De hoje a 7 dias Que é na próxima quinta-feira Enfim, vamos que vamos Ó, a sacolinha está aqui A gente comprou lá na Le Biscuit Os presentes da Luna Tá aqui tudo, tá vendo? Olha que lindo, gente Esse unicórnio Aí tem unicórnio Tem uma barbezinha ali Meio que fada E eu comprei também pra ela A Cinderela E aí eu vou comprar as embalagens também Porque presente só tem graça Quando a gente rasga a embalagem, né? Não tem jeito Olha só Eu vim comprar também Meu pós-colorantezinho Pra fazer banho de lua Porque amanhã eu vou partir Pra Salvador Carnaval E eu quero chegar lá Com os meus pelinhos douradíssimos Eu gosto muito dessa marca aqui, ó Que é da Light Eles têm uns menorzinhos aqui Deixa eu ver se eu acho Deixa eu ver se eu acho Não estou achando A Skaf tem também A marca que eu amo Do coração Eu nem sabia que tinha Pós-colorante da Skaf Vou falar em Skaf Ó, tem uma prateleira Cheia de produtos Skaf Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô usando essa linha aqui, ó Essa amarela Que é de hidratação, sabe? E além de tudo Ela é uma hidratação nutritiva Porque ela tem óleos na fórmula, ó Ela tem óleo de argã E óleo de absinto E eu adoro esses produtos Que hidratam e nutram Ao mesmo tempo Eu tô amando essa linha Só pra constar Mas logo, logo Vem coisa com ela por aí, tá bom? Agora sim Eu estou Indo pro supermercado Porque Eu fiz de tudo na rua Menos compras Que é o que eu já teria que ter feito Aí agora eu tô com o carrinho aqui E vamos, né? Finalmente fazer mercado Feira Dando de casa Total Cheguei Descarreguei tudo Deixei tudo Deixei tudo na cozinha A Sandra tá arrumando as compras E a Luna acabou de se esconder Ela adora se esconder, ó Se escondeu de vocês Não quer aparecer Para as linduzhas da mamãe Olha, a gente tá fazendo tarefa Agora Geralmente esse horário da manhã Umas 10h30 Pra 11h Eu tiro pra fazer a tarefinha dela É super importante Ter um horário definido Pra tarefinha Inclusive eu recebi Um comunicado da escola Em relação a isso E eu achei tão bacana Que eu acho que eu vou compartilhar com vocês Em um vídeo separado Fora de vlog Assim, bem específico Sobre como educar Como ter um resultado Educativo Melhor possível Em relação aos nossos filhos E esse ano Né? Esse ano Ela tem que aprender a ler Escrever Então eu tô levando isso tudo Muito a sério Mas depois eu converso Com vocês sobre isso Ó, então A gente viu que aqui é o quarto Vamos lá 5 6 7 8 9 Quem é? 10 10 Então no lugar do dado A gente vai colocar um 10 Muito bem Meu dostinho Olha meninas O meu barco Taís e Val Compram pra mim Taís e Val E Taís e Val É o que sua Essa danada? Mamãe Ah, tá Olha gente Coisa mais fofa Que eu achei na C&A No setor infantil A cara dela Ela vivia me pedindo Mamãe Eu quero um bode Eu quero um bode E eu nunca achava um bode Assim, super transado Tendência total Né? Agora você vai ficar linda Vermelho Vermelho eu não achei Só tinha preto Arrasou E aqui estão minhas cadeiras Que eu já comprei Em uma promoção Para minha cozinha Mas esses são cenas Dos próximos capítulos Eu tô terminando minha cozinha Gente Já mandei fazer uma mesa Porque eu não quero aquela mesa Que não está combinando Não está ornando E as cadeiras amarelas Quando eu achei Eu dei um grito Eu achei na Casa Bela Que é uma loja aqui da cidade E olha os pés das cadeiras Ó Como são lindos Vai ficar muito linda Minha cozinha, gente Muito Mais do que já tá Ah, gente Eu sou uma boba mesmo Eu só posso ser uma boba Uma boba Tipo assim Nascida nos anos 80 Eu tava editando um vídeo Que é o vídeo de sereísmo Tá chorando É, eu tô chorando Adivinha por quê? Eu acho que você nunca vai adivinhar Helena, tá aqui comigo Eu sou uma boba mesmo Não, meu amor Disse eu te amo hoje Não, ó Deixa eu explicar Não é que é raro ele dizer Eu te amo É isso Só que Eu comecei a pensar No que isso é É importante, sabe Na vida de uma pessoa Ter alguém que te ame E que consiga transmitir isso pra você E ele disse Eu tava meio sonolenta ainda Eu tava dormindo Daí ele me acordou Deu bom dia Porque ele sempre sai mais cedo E ele olhou no meu olho assim Eu ainda meio sonolenta Com remela na cara, sabe Feia que dói Ele olhou e disse Te amo muito E esse muito Não sai da minha cabeça Tipo, não foi só eu te amo Foi muito Uma boba que eu sou Uma boba Mas é verdade mesmo Porque Hoje em dia Eu falo que não me joguei Valor pra essas coisas Pois é Todo mundo só cultiva o ódio Aí ninguém fala Te amo Eu tô aqui nas nuvens Deixa eu voltar a trabalhar Porque A gente não come amor, né A gente tem que trabalhar Vamos lá Eita, gente Já é quatro e meia da tarde E eu acabei de tomar um banhinho Me maquiar E me produzir Para quê? Para tirar fotos De look do dia Porque eu sempre Tento, pelo menos Ter um arquivo De fotos Pré-prontas Assim no meu celular Pra não ficar Sem material de trabalho Porque o ideal É a gente Que é influenciadora digital Sempre ter pelo menos De uma a duas publicações No Instagram Pré-elaboradas Assim pra você postar Senão você deixa As suas redes sociais Muito paradinhas Então quando eu sei Que tenho tempo Assim Que eu tô com o cabelinho Arrumado Sabe? Que eu tenho um tempo legal Eu vou tirar foto De look do dia Tirar foto de detalhes De coisas assim E agora que já são Quatro e meia Eu estou no horário ideal Para fotos De quatro e meia Às cinco e meia da tarde Então é isso que vamos fazer agora Não vai dar tempo Eu fazer o banho de lua Apesar de Ter comprado as coisas Eu comprei meu protetor solar Que é esse aqui Da Rock Mini Soul Ele já tem um tonzinho De base assim Universal Eu gosto muito Mas esse é assunto Para outro vídeo E eu comprei o material Para o banho de lua Que eu falei que eu ia fazer Para vocês Para o carnaval Acho que eu vou acabar Fazendo amanhã E olha quando a pessoa Gosta de uma marca Como ela é fiel Pós-colorante E Oxx Da Skaffy Tá vendo Skaffy? Muito amor envolvido Por vocês, viu? Tá vendo só? Que não é só Merchan Não é só Publi A pessoa realmente compra Consome Skaffy Até para fazer banho de lua É isso Agora partiu fotos Embalando Porque já está próximo Da hora de buscar a Luna E daqui a pouco Ela vai poder abrir Pode ser amarrado Com isso aqui Lembra? Você não lembra Quando você era criança Que os presentes Vinha às vezes amarrado? Não lembra não Faz quanto tempo Não vamos para isso Ai meu Deus Eu acho que esse nem vai dar Também, né? Para fazer assim E aqui estão os presentes Estamos embalando Para buscá-la E essa pessoa Quer me ajudar Mas Ela não tem habilidades Com presentes Ela só quer saber De rasgar a embalagem Não de fazer Ó gente Acabei de fazer aqui Ritual de humectação E eu usei esses dois óleos Aqui, ó Um é o óleo de linhaça Que é um dos meus segredos Assim, para o fortalecimento E crescimento dos fios E o outro é o famosinho Já o óleo de coco Todos os dois É da marca Skaffy E o legal é que eles são 100% vegetais E são apropriados Para o cabelo mesmo, né? Eles foram feitos Para o cabelo Vocês estão ouvindo O sonzinho da Luna falar? A Luna já chegou em casa E quando ela chega em casa Acabou o silêncio Acabou Ela fez a Helena Fritar ovo Omelete para ela E olha só Olha só A pessoa É realmente Cheia de dots, né? Um Dois Três É só esse? Não tem mais um, né? Tem Vamos pegar mais um Olha só Que danado É só esse Tem esse E tem esse O que será que tem? Tem um que é do papai E o outro que é da mamãe Tem dois do papai É, tem dois do papai Verdade Hum, que lindo É um unicórnio Quem foi que me deu? Papai Verdade Gostou? Que lindo, né? Pode abrir? Pode, é seu É seu aniversário Óbvio, fralte Tira a tindada para mim De lá Uma cinderela Você abre aqui, né? Vamos abrir mais outro Lasca o outro Lasca Lasca o outro papel ali Do presente O presente tem que lascar Lasca mesmo Isso Que gostoso Não gostou? Ai, a gente não achou A do cachorrinho Mas ela é tão linda Não, não gostei Tá bom Sem problema Eu gostei Porque o cabelo dela é rosa Olha só A carne de panela Ó Vocês viram? Que eu preparei para o meu amor Tá? Em agradecimento Ao sentimento que ele passou Para mim hoje de manhã Foi isso Vou encerrar o vlog Para vocês Eu espero que vocês tenham curtido Esse dia comigo Tá? E dele logo Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau